Oi, Tiffan. Ó, cada unidade na E35. Ai, que voz gostosa! Eu vou mamar, eu vou mamar, eu vou mamar. Vem cá que eu vou mamar agora. Eu vou mamar, eu vou mamar. Para com isso. É a bezerrinha da Tiffan. Eu vou, eu vou. Bota pra fora, Doni. Bota pra fora. Ai, mas o Doni tem a... Ele sabe me seduzir, o Drone. Eu que falei pra ele fazer essa voz. Ai, faz de novo. Não, não vai não. Não, não, não. Por favor, por favor, mais vez. Já foi, já foi, já foi. Mais vez, mais uma vezinha, mais uma vezinha. Eu tô tão tristinha, eu fui demitida, por favor. Demitida? É. Ela vai trabalhar comigo agora. Aonde? Ah! Entendeu? Por favor, por favor. Vai fazer, amor, faz pra ela. Pô, não consigo fazer assim. Vem pertinho, vem pertinho, amor, faz. Oi, Tiffan. Ah! Não! Que sabor. Gente, eu me apaixonei pelo namorado da Kiara. Gente. Vem ouvir, vem ouvir. Tá faltando sem, né? Fala de novinho, fala de novinho. Não, tá bom. Você já tá pedindo demais. Por favor, fui demitidinha. Fui demitidinha. Não. Eu tô muito tristinho. Não, não. Se ele for falar, ele vai falar meu nome. Não, aí não vou querer. Não vou querer. Então, é isso aí. Vem fora. Tá bom, então. Tá bom. Você não vai fazer meu coração ficar mais quebrado do que já é, Tiffan. Pelo amor de Deus. Ai, eu amo citar a larica. Eu amo citar a larica, gente. É muito bom. 3.500, pode fazer o pagamento, por favor. Vida? Vai pagar onde? Você mandou já. É de graça? Aham. Pô, tá aí, de graça. Eu vou pagar essa pra vocês. Ai, humilde. Eu acho que o do L1 é 4441. Se quiser mandar um dinheiro também, que eu tô... Não, aí tu também já quer de... Eu já patrocinei a droga, meu querido. A droga tá bem roxa hoje. Como assim, bem roxa? Ai, é porque tá todo mundo bem roxinho, eu tô sentindo. Opa, bom dia. Bom dia. Tá tendo meta? Tá sim, meu querido. Tu quer quantas? Consegue arrumar 50 pra mim? Consigo, só pra tu aí mesmo? O amigo também. Ele vai querer quantas? 50 também? Tá, fechou, fechou. Vou lá, vou lá então, rapidão. É, vai, eu vou. Que que é? Não, que fixar coisa de treta. Eu quero que todo mundo... Cadê a divulgation? Cadê a divulgation, Adri? Eu, hein? Não, agora é a divulgation, meu amor. Tudo é a divulgation. Toda Live 8 aparenta que tá bebendo. Não é, eu uso. A gente bota as... As tretesas na garrafa e bebe. Né, dona? Se alguém fala mais duas palavras aqui, eu já tô... Nossa, o dono tem uma voz gostosa, né? Ou do Pituca. Não acho que o Pituca tá falando só da treta lá, não. Ei, Tiffany. O garmo becou aqui, visão. Dá uma descansada, beijão. Tive até mais tarde, não. Não olhei. Nós já foi dormir, Pituca. Mas um beijo, viu? Bom descanso pra tu, viu, vida? Visão, visão. Por que você tá triste, irmão? Por que você tá triste? Tá cansada? É porque eu não tenho namorado, fui demitida. Ei, eu conheço, gente. Também não tenho namorado dela. Eu não. Eu não. Marcola. Ah, ela já ficou com Marcola. Já ficou com Marcola? Marcola? Sim. Marcola? Ela já ficou com Marcola. Marcola? Eu? Marcola fingindo que não conhece. Ih, quando ele era dos laranjas. Ah, eu peguei a Tiffany. Quê? Oxi. Mas o namorado dela não era de lá ou? O casado dela, não. Pera, o Marcola do que andava com o Chunin? Marcola. Ei. Não, com o Chunin, não. Outro Marcola. Não, pera. É o Marcola que é meio gago assim, sabe? O Marcola, já pega teu bagulho aqui? É, já paga. Ih, já paga. E já faz o Pix, por favor. De graça hoje, rapaziada. Não, vai tomando teu cu. De graça na conta do Bisnag. Qual que é o Pix? É, três, três meia. O meu eu paguei. É. Ai, gente, Cis é tão engraçado, né? Quem? Foi aí, dona? Chegou aí, meus parceiros. Chegou, eu acho. O resto. Você não sabe o que é Cis? É o que você é, amor. É aquele negócio do dente? É o que você é. É, amor. Tu também é, então? É, entre aços, né? Eu sou Cis. Você ainda é Cisney? Cis. Eu sou o Unicórnio. Eu sou o Unicórnio. Não, gente. Todo mundo aqui é Cis. Eu sou para Luptecos. Não, eu sou para Luptecos. É aquele negócio que dá no dente. Você tem que arrancar? Ciso? Sim, é. Mas isso é a Karen. Isso é a Karen. A Chica me respondeu. É agora treta. Nossa, você acordar de brinda sábado. Eita, você está devendo a hora, hein? Que devendo a hora? A Chica, eu fui demitida. A Chica me deu depressão. Pode dar hate na Vivi lá depois. Tá feliz? Tu me deu depressão! Não, mas eu quero saber do meu namorado. Do meu ex. Eu quero saber isso. O que você está fazendo com ele? O que você conversou com ele? O que você... O que você... Ai, gente, eu dou no cérebro. O que você está fazendo com ele? Tá bom? Caiu alguma coisa aí no chão, meu bem? O que caiu no chão aí, meu bem? Hum, o que você tá chorando? Você tá chorando? Ah, dormiu. Ah, dormiu, amor, dormiu. Não, ela não vai escutar então a gente falando aqui. É. Amor. Oi. Olha aquela história lá que a gente tava pensando. Qual das? Do outro que tá vindo aí. Que vai demorar uns meses pra chegar. Ah. Mas eu sinto, sabe? Que não tem como voltar atrás, né? É, não tem jeito. Amor, tá fazendo um negócio, tá cagando. Tá não, tá não. Era eu, era eu. Assim, não é pra contar pra ninguém ainda. É, não pode contar pra ninguém, sei. Ainda bem que ela tá dormindo. Ainda bem, ainda bem que ela não vai saber disso. Meu Deus. Ah, mas o amor tem que fazer. Tu acha que vai ser o quê? Eu acho que vai ser... O menino. O menino? É. Ah, ela tá sonhando, né? Eu espero que chegue logo, viu? O filho, ela está grávida. Porque eu quero um Golden. Eu quero um cachorro novo. Por favor, por favor. Pelo cachorro, não pare logo. Ela é brincadeira? Panta sua puta. Ai, que puta o quê? Deixa eu ser filha de vocês. O filho. O quê, garoto? O filho. Nossa. Não, não. Vai ser um cachorro. Tá achando que eu tô grávida? Porra. Não sei, né, vai. O drone, tem cara que maceta bem. A Chiara tá grávida. Tô não, tô não. A Chiara tá grávida. Tá não, tá não, tá não. Menina na rádio, não. Ai, vazei na rádio. Eu tô. Cara, ela tá viajando. Foi sem querer. Eu falei que ia vir um bebê. Ia vir uma menina. Ia vir um bebê aí. Aí ela tava achando que era uma pessoa. Só que o bebê tava falando que era um cachorro. E você, drone? Tá solteiro. Tá solteiro aí. Que? Eu achei. Como é que é? Se não quiser ter um bebê cá, Chiara, eu estou disposta. Tá? Oi. Ai. Nossa. Nossa. Calma. Não, 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 não. Ai. Me ralei. Você dorme aí. Que isso? Eita porra. Quem que tá aqui na favela? Ai, que susto. Ai, que susto. Tá achando que ia atropando de quatro na segunda-feira. Nossa, mano. Já tô... Já tô... Pega e dê. Pega e dê. Ai, que susto que eu levei. Você tá aí. Ainda da raiva. Ô, Tiffany. Agora. Tiffany? Oi. O que eu tava falando? Ui. O que eu tava falando, pra mim a exploração é igual a da Bella. Sobe pra comprar droga, mas não resenha. Não gostei. Acho que eu não vou me sentir bem com o ambiente e o papo é esse. Não, amiga, mas eu acho que você tem que... Não, calma, calma, calma. Amiga, é porque eu não fiz cartela, ela é irrelevante pra mim. Não, mulher, abafa, esquece essa história. Abafa o baralho. Não, se ela tiver que ir comprando num citoroba com ela, vai pra outro lado, é isso só. Você quer que eu te mande uma foto bonita? Uma bonita? Você vai mandar dar stream aqui a área, então. Ai, que lindo, quase que eu mando, velho. Eu tô bom na cantada, né? Deixa eu ver. A última foto... Ah, não, eu vou me matar. Alguém passa com essa moto em cima de mim aqui agora. Que isso, tá... Eu vou aqui pro lago, vem pro lago aí. Eu tô no lago aqui embaixo. Chega. Pra mim, chega. Pra mim, chega. Não, 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 não. Tá, amiga, que isso? Amiga. Sai o Rafão aí pra você aí, ó. O Rafão é vagabundo, esse menino. Que eu? Você mesmo, Rafão, vagabundo. Que traficante. Pô, Kiki, que é a mãe do JN. Quem que é a mãe do JN? A loira, aquela menina que tava aqui. A loira? Aquela que tava com o Rabi, com os dois, das Maria Chiquinha pra baixo, que tava com o Azul. Mãe do J... A mãe do JN não era marão? É o que eu acho. É a loira. A loira, a loira era casada com o Carioca. Eles tiveram um R. O Blaco. O Lacoste. O... A Carol. O JN também. Não, a Carol veio. A Carol foi da... É, eu acho que o Danzinho. É, então. Também Carioca. Tipo assim, é filho dos dois, entendeu? Mas ele... Mas ela já namorou com o Carioca? Já, ela era da favela, no Bahamas. Que mecanismo. Eles ficaram juntos mais de muito tempo. Muito, muito tempo. Aí... Acho que desde antes, eu acho, do Bahamas. Gente, passada. Ai, deixa eu escutar o áudio da Chica. Aí... Mas acho que, tipo, ele ficava chamando a... Virou pobre agora, igual eu, né? Agora não vai poder mais postar histórias todo dia, almoçando na lagoa aí. Vazia. Virou pobre agora. Ficada. É igual a idade agora, né? Mulher, eu perdi tudo. Meus almoços no Lago Paranoá. Meu Deus. Não, não fiz nada, não. Não gosto de ficar resto, não, cara. Eu só conversei com ele. Eu falei assim, vem aqui. Eu vou te dar uma foto ali pra mandar pra alguém aqui. Porque ele me amigou, né? Eu amo a ela. Eu, hein, mulher? Essa foto me trouxe... Eita, mulher. Mandei sequer, mas essa foto me trouxe gatilho. Depressão, ansiedade, pressão alta. Chikugunha, dengue. Não, mulher. Nunca vi isso. Se ele tivesse consideração por mim e pela, entre aspas, filha dela, fecha aspas, dele. Aliás, eu falei errado. Ele teria mandado uma mensagem, né? Mas nem pra isso serviu, né? Muito que bem. Cara, vocês estão falando mais ainda? O que? Falando o que, gente? No grupo. Não, menina. Nada, nada. O que tem no grupo? Você já pediu pra abafar, não pediu? Abafa. Abafa. O que você vai fazer na rua hoje? Você vai dar tiro em polícia? De jeito nenhum. Não? Hoje não. O que vai ser a tritinha que vai ter agora? Não sei. Tô fora da rádio também. Eles iam puxar paleto agora, mas eu não vou fazer paleto hoje. Mas nem... Por que amor? Você não vai ter fatia que puxar? Nossa, eu não tô afim não de ficar três horas lá. Porra. É complicado. Começar agora? Nossa, imagina. Acabar a minha noite? Você tá louco. Sai fora? É. O paleto que eu fui foi assim. Hum. E você, irmão? Eu não sei o que eu vou fazer, não. Não sei. Tô preguiça. Não tá fazendo nada. Cadê? Bora de... Porque é que se a gente jogar o The Forest? Rapaz, a gente gerar isso hoje sem alguém... Sem alguém tá colhido. Amiga, tá louca o The Forest. Imagina se não tá de gameplay, se você conseguir os passos certos. Então. É que a gente não sabe que a gente tá perdido. Amiga, é tipo assim. O que você tem que fazer no The Forest? Entrar em todas as cavernas e achar o menino. Pronto, acabou. Uma hora você acha. Eu sei. É que agora a gente tem que subir a montanha de neve. Pegar roupa de neve. Preguicinha, né? Não, tipo assim. Eu quero fazer. Só que eu tô com medo da gente jogar um monte hoje e zerar. Então. Ah, eu quero fazer GF com alguém. Gente, vamos almoçar. Vamos almoçar. Gente, eu tô pensando em fazer uma coisa diferente hoje na live. Eu tô pensando em fazer uma coisa diferente. E aí... E aí... E...